Rapaziada, é o seguinte, há muito tempo atrás, quando a gente ainda morava naquele outro apartamento, eu fiz um vídeo onde eu e a Natália, a gente tava brincando com a Lívia, meio que fingindo que ela não existe, tá ligado? Igual umas trollagenzinhas que a gente já viu pela internet, e mano, ela não gostou nada disso, tá ligado? Olha como é que foi. Eu não sei onde a Lívia tá, a Lívia simplesmente desapareceu. Vou falar pra galera aqui no vídeo, no canal. Lívia! Aqui! Cadê você, Lívia? Pode ir no quarto! Olívia! Onde você? Não, pode ir na cama! Eu não sei onde você tá, Lívia. Eu tô sentada! Pois é, agora eu quero ver como que vai ser fazer isso com a Lívia aqui na mansão da Lagoa. Eu, inclusive, já combinei com a Natália, então ela já tá sabendo de tudo, tá ligado? A Lívia tá bem ali, ó, jogando no celular dela. E agora a menina só vai ficar 24 horas ignorando ela, tá ligado? Eu tenho que fingir que ela não existe. Ai, 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 meu amor, boa tarde! E aí, boa tarde? Amor, tô pensando na gente fazer hoje uma sessão cinema! Quem topa? Eu topo! Você topa? Então tá, eu e você, então, a gente vai assinar um cinema. E qual filme que a gente vai assistir? É... não sei. Eu tô falando que é de chocolate. Você não sabe qual? Eu também tô meio sem ideia de filme pra gente assistir. Eu tô falando que é de chocolate. Qual que você quer, amor? É... pode ser express polar. Express polar, ótimo! A gente tá sem ideia de filme, né? Não tinha ideia de filme nenhum. Pode ser o express polar. Eu tô falando que é de chocolate. Entendi, amor. Então fechou. A gente assiste, então, o express polar. Vai ser muito legal. Sabe o que a gente pode fazer, inclusive? Ah. Comprar várias guloseimas mais tarde pra gente assistir o filme comendo guloseimas. O que você acha? Eu adoro comer guloseimas e assistir no filme. Então, o que a gente compra de guloseimas? Ah, não sei. Acho que pipoca. Pipoca. O que mais que a gente pode comprar? Sorvete! Sorvete! Não sei. Também não sei. Sorvete! Eu acho que, assim, a gente não precisa tomar sorvete, né? Se a gente quisesse. Porque, sei lá, sorvete é gelado. É. A gente pode comer coisa mais gostosa, né? Tipo um chocolate. Tipo um chocolate, exatamente. Então, tá marcado o cineminha hoje? Sim. Quem vai assistir o cinema pra ele daqui? Isso. Beleza, meu amor. Vamos assistir, então. Caraca, mano. É muito difícil ignorar uma pessoa, velho. Inclusive, mano, eu tô ignorando ela, mas na hora de assistir o filme, obviamente ela vai assistir o filme com a gente. Ela vai comer as guloseimas junto com a gente. Eu só tô ignorando ela, tá ligado? Fingindo que ela não existe. Fingindo que ela não tá falando comigo. Mas, obviamente, ela vai comer tudo o que a gente for comer e assistir o que a gente for assistir. Isso aí, obviamente. Algum tempo depois... Gente, olha isso. Piscina tá bem limpinha. Tá dando muita vontade de entrar. Só que, infelizmente, não tem ninguém pra entrar comigo, mano. Eu queria muito entrar na piscina. Tipo, ia ser muito legal me divertir com alguém. Mas, se tivesse alguém pra entrar comigo, como não tem ninguém, meio que eu não vou conseguir entrar na piscina. Porque não tem ninguém pra entrar comigo dentro dela. Sim, eu tô aqui. Eu posso entrar com você. É, gente. Não tem ninguém pra entrar comigo. É, é a vida, né? Fazer o quê? Eu acho que eu vou até dar uma limpada nela. Porque, olha só. De vez em quando, caem algumas folhas, tá vendo? Folha que vem da floresta, né? Só que eu vou só limpar. Porque entrar mesmo, sem uma companhia, não vai dar pra eu entrar, tá ligado? Inclusive, eu não sei onde que tá o limpador, mano. Eu queria achar o limpador da piscina. Onde que ele tá? Eu não tô encontrando. Limpador da piscina? Aqui, aqui. Limpador? Cadê o limpador da piscina? Mano, ele ficava aqui, ó. Ele ficava aqui debaixo. Cadê o limpador que ficava aqui debaixo, mano? Será que alguém viu o limpador? Ô, filho, vocês viram o limpador de piscina? Não? É, gente. Pelo visto, como eu não tô achando o limpador de piscina, vou ter que ficar sem ele, né? Porque, olha, a piscina tá aqui. O limpador ficava ali. Eu não sei mais onde tá esse limpador. Não viram, né, filho? Só pra confirmar, vocês não viram o limpador de piscina, né? É, então, já que não viram, ninguém viu o limpador de piscina. Deixa eu voltar lá pra dentro. Deixa essa piscina aí. Depois eu limpo ela com o limpador de piscina que sumiu. Gente, entrei aqui agora onde vai ser o nosso estúdio. E eu tô procurando alguma coisa pra brincar com os cachorros, tá ligado? Não tem nada pra brincar com os cachorros. Eu não acho. Não tem nada. Eu simplesmente tô procurando alguma coisa pra poder brincar com os cachorros. E eu não acho, mano. Não tem nada. Sabe o que é pior? Não tem ninguém pra me ajudar, mano. Eu queria que alguém, pelo menos, me ajudasse a encontrar alguma coisa pra brincar com os cachorros. Eu também. Não tem, mano. Não tem ninguém pra me ajudar. Eu tô falando pra você. Será que existe alguém que vai me ajudar um dia a achar um brinquedo pra brincar com os cachorros? O que? Eu tô aqui, eu tô falando pra você. É, realmente. Eu, às vezes, até parece que eu tô escutando um zumbido, mas deve ser algum mosquito, tá ligado? É, não tem ninguém, gente. Não tem ninguém querendo me ajudar. Ai, deixa eu sentar e deixa eu pensar aqui. Quem que pode me ajudar, mano? Eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar. Será que vai ter alguém pra me ajudar a seguir o brinquedo? É, eu acho que eu vou desistir de brincar com os cachorros, tá? Eles já tem umas bolinhas lá. Eu queria achar, sei lá, alguma coisa, sei lá, igual um balão, tá ligado? Cara, se eu conseguisse encontrar um balão, ia ser ótimo. Mas não tem balão, mano. Não tem balão nenhum por aqui. Eu não encontro balão. Ai, mano. Não tem balão nenhum. Vamos fazer o seguinte? Deixa quieto, né? Se não tem balão, a gente deixa esse balão pra lá. Ai, ai. Galera, estamos aqui agora tomando um lanche da tarde, né? Já estamos no finalzinho da tarde. Agora já são quase cinco horas, tá ligado? Já comi o meu pão inteiro e vou falar. Eu comeria facilmente mais um, tá? Mais um pão? É, mais um pão. Mas não tem mais pão. É, é uma pena que não tem. Ah, não tem mais. Será que alguém teria mais um pão? É, eu não tenho. Mais um pedacinho de pão? Será que alguém teria pra me dar? Eu acho que não tem mesmo não, né, amor? É. Que pena, gente, que não tem mais pedaço de pão. Seria tão bom se alguém tivesse. Porque, tipo assim, querendo ou não, a gente estava comendo, tá ligado? E até tem. A gente pode ir ali e comprar mais um pouquinho de pão. Mas eu tô com preguiça de ir lá comprar mais pão, tá ligado? Eu queria comer o que tem aqui em casa. E, sei lá, tem gente que não consegue comer um pão inteiro. Come só meio. Mas se existisse essa pessoa aqui, ela poderia me dar a outra metade dela. Mas essa pessoa não existe aqui, tá ligado? E aí, como é que a gente faz, amor? É, eu não sei. Infelizmente, não tem mais pão, né? É, eu acho que tu vai ficar sem. Não, não fala o que eu tô falando. Amor, e aí? Tem alguma coisa pra me dizer? Eu não. Eu não tenho nada pra dizer. Não tem nada pra dizer, né? Só comendo meu pãozinho. Você tem, né? Você tem metade. Eu queria tanto uma metade igual essa. Não, essa que é a minha. É, infelizmente, não vai ter uma outra metade pra comer. Você fala o que eu tô falando. É. É, gente. Sabe qual é o problema? É que não tem ninguém falando comigo. Porque se tivesse alguém, pelo menos, me oferecendo, tá ligado? Não ia ter, né, amor? É. É, fazer o quê? Vamos fazer o seguinte, então? Sim. Qualquer coisa, a gente pode ir lá no supermercado e comprar mais pão depois. É. Já que a gente vai comprar guloseimas, a gente compra mais pão. Sim. Não é? Não é legal? Muito legal. É, que pena. Queria muito um pedaço de pão. Rapaziada, eu tô jogando aqui agora no meu escritório e eu acabei de escutar a Lívia tentando mostrar uma coisa pra Natália. Então, tem uma grande chance dela vir e mostrar pra mim também. Então, eu vou fingir que eu tô ignorando, tá ligado? Vou ficar jogando e eu quero ver como vai ser a reação dela. Ela tentando falar comigo e eu tentando jogar. Vamos ver, ó. Mais uma vez. Pulei. Boa! Coloca, coloca. Eu tô fazendo foto com você, clima. Vai, vai, vai. Por favor. Ô, tímido, se você quiser eu entrei a piscina pra você, porque eu queria tanto entrar. Mas, ô, tímido, responde comigo, por favor. Mais pra cima, pode lá, né? Por favor, por favor. Se a gente jogou em uma piscina pra gente poder entrar? Boa! Boa! Ah, caramba, eu consegui. Por favor, eu quero muito limpar pra a piscina pra não poder entrar. Ah, perdi, velho. Será que eu saio daqui agora e vou nadar na piscina? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Pior que se eu for nadar na piscina agora, ela tá meio suja. Teria que limpar ela. Quer que eu limpo? Quer? Precisava. Só que eu não achei aquele limpador, né? Por favor. Quer saber? Vou continuar jogando. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ir pra baixo, pra cima. Quer que eu limpo a piscina? Por favor. Achei, achei, achei. Vai, isso. Boa! Caramba, eu tô indo bem. Como? Quer que eu limpo a piscina pra gente entrar? Por favor. Gente, não tô aguentando. Esse, por favor, eu não aguento. Dá um abraço, Lili. Você quer entrar na piscina? Eu quero. Eu tava brincando com você. Eu tava fingindo que a gente não tava te vendo. Era como se tivesse te ignorando, entendeu? É. Já fizemos com você uma vez. Ah, já aconteceu. Já fizemos com você uma vez, né? Você percebeu que a gente tava te ignorando? Sim, eu percebi muito. É, mas você não sabia por que a gente tava te ignorando, né? É. Você achou que você tava invisível, né? Eu não achei que tava invisível. Você não achou que tava invisível? Mas por que a gente ia tá te ignorando, então? Não tem motivo. Eu também não tava entendendo. Ô, velho, eu não aguentei, mano. Quando ela fala esse por favor, eu não aguento, mano. Vamos fazer o seguinte, então. Já que você tá aqui querendo muito entrar na piscina. Vamos lá entrar na piscina? Mas eu queria falar uma coisa pra galera. O que você quer falar pra galera? Eu queria muito o que acontece. Ah. Eu queria que você se inscrevesse no canal. Ah. Não, tô entendendo. Diga mais. Se inscreve no canal, por favor. Ah, não, mano. Sério. Se eu, com esse por favor, tive que parar de ignorar ela, vocês com esse por favor também vão ter que se inscrever no canal, né, mano? Sério que vocês não vão se inscrever no canal com a Lívia pedindo por favor desse jeito? Então, Lívia, já que você pediu e a galera se inscreveu, bora limpar e nadar na piscina? Sim. Então, bora. Lívia, já que você pediu e a galera se inscreveu, bora limpar e nadar na piscina? Legenda por Sônia Ruberti